Você esperava mais ou menos dificuldade que você teve na primeira semana? Eu esperava bem menos, a gente julga né? Você é madrinha de bateria, de escola de samba, tudo Mas é completamente diferente, porque lá eu tô sozinha, eu faço o que eu quero Aqui eu sigo uma coreografia, tem as acrobacias também Ah bom, vamos ver então o que aconteceu no ensaio, solta aí Um, dois, três, quatro Ah é, é o contrário Olha o Marcelão aí Não esqueça que eu sou louça Não, a sua direita Direita né? A outra direita Ah, você vê, você vê, eu já tô ficando louca Olha aí Na hora que eu vou te pegar pra cobrinha, você tá pensando em fazer a cobrinha E aí quando ele pega a gente não tá Nervosismo, perde até o senso Fala aí Tá doidinho Tava pensando na cobrinha, na hora que eu chego lá Olha só Não Não tava pensando? Não, na verdade eu não queria cobrinha nessa coreografia Não queria? Não Não Não, não achou? Não Empurra a barriga, volta a barriga pra dentro Aí, aí Isso a cobrinha A hora da cobrinha A hora e agora Aí diz que a mulher tava na avenida da Sernambetiba na Barra Ela andava assim, falando assim ó Três quartos, banheiro, cozinha, lavabo Três quartos, cozinha, banheiro, lavabo e garagem Três quartos Aí passou a me perguntar Joguei, estela louca não Meu marido mandou decorar o apartamento Atenção galera A hora é agora No ritmo da disco Chegou a hora pra super Ellen Roche E pro Marcela Morim Dançando no Domingão galera Deixa eu dançar O meu corpo ficar O dará Minha cara Minha nuca ficar O dará Deixa eu cantar Pro meu mundo ficar O dará Pra ficar tudo joia rara Qual mesmo coisa que se sonhará Tanto e danço que dará Deixa eu dançar Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar O dará O dará O dará Minha cara Minha nuca ficar O dará O dará O dará Deixa eu cantar Quebra o mundo ficar O dará Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhará Tanto e danço que dará Quarta dupla se apresentar Ellen Rocha e Marcelo Amor O